Muito bem, nós estamos recebendo aqui agora o senhor Agnaldo Farias, que é presidente do Centro de Eventos Mula Preta e o Tiago Rezende, que é membro da organização, da comissão organizadora ali do rodeio Amigos da Mula Preta. Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, bom dia a vocês da TV, né? TV Record, bom dia a toda a população de Altaraguá e Santa Rita. A gente está aqui somente para agradecer a todos que lá compareceram, né? Pagando o seu ingresso, aqueles que contribuiu com a faixa, aqueles patrocinadores dos prêmios, né? Então, a população em si, o comércio em si e a todos que lá foi nos apoiar. Só temos que agradecer a todos e dizer, fazer uma festa do tamanho que nós conseguimos realizar e conseguimos fechar a festa sem dever nada para ninguém. Então, eu tenho aqui um resultado, mais ou menos, né? Que pode surgir alguma despesa que nós não temos ela anotada, mas eu tenho em mãos o valor bruto da festa, que teve o custo de 237 mil reais. No valor de 283 mil reais. Então, foi muito bom, né? O povo prestigiou, valorizou o nosso evento, né? Nós não podíamos deixar de trazer esses três shows da maneira que nós fizemos, para agradar o nosso povo, agradar a nossa população e as pessoas que vêm de fora também. Porque nós recebemos de todo mundo só parabéns, só parabenizando o evento pela organização. Há falha? Há, sim. Temos falha, né? Mas vamos tentar corrigir alguma que tenha alguém cobrado, né? Ou vão cobrar. Passe para nós, se houve alguma falha, passe para nós, para nós tentar melhorar para o próximo evento. Então, o que está sobrando em si, eu falei no valor de 46 mil reais que vai sobrar e pode surgir algumas despesas ainda, né? Mas o que nós temos anotado que está sobrando é 46 mil. Então, nós fizemos uma festa com o pé no chão, com o recurso pobre. Não temos um centavo do poder público, nem um centavo do poder público. Queremos agradecer o prefeito, porque a crise também está brava. Eu sei da situação da prefeitura, não pôde nos ajudar, né? Eu tenho certeza que outro evento eles vão se oferecer para estar ajudando. Então, a gente só tem que agradecer a toda a população em si por ter acreditado neste evento nosso. E acreditam tanto, mas tanto, que a prova disso é que o Rodeio Amigos da Mula Preta já chegou na quarta edição, né? Sim, na quarta edição e estamos planejando, já vou adiantar algumas coisas, né? Estamos em conversação com o empresário, o pessoal de João Busco e Vinícius. Nossa! Jardos e Jardes, né? Para setembro. Então, só falta uma conversa minha com o prefeito, pessoalmente com o prefeito, né? Se ele realmente falar que não vai fazer o Festival Náutico, né? Provavelmente a gente vai estar dando à população esses dois shows lá na Mula Preta. Dando assim, nós vamos cobrar o ingresso, porque a prefeitura faz de graça, mas eu não tenho condição de fazer de graça. Mas eu quero agradar o povo com dois shows tradicionais, dois shows de nível nacional. Então, estamos em negociação com os empresários e vou conversar com o prefeito também para a gente ficar a tempo. Bom, agora eu não podia deixar de perguntar. A gente também estava lá trabalhando, fazendo a cobertura e a gente viu o Tiago correndo para lá, para cá o tempo todo. Como que é ficar nos bastidores aí, Tiago, auxiliando na organização desse evento que realmente está de parabéns? A comissão organizadora, o senhor Agnaldo, estão todos realmente de parabéns, porque ficou muito bem organizado. Como que foi? Bom, primeiramente, bom dia, né, Bruna? Bom dia para quem está assistindo. Na verdade, a ideia real é que quando você trabalha nesse evento, então ele não foi feito para você aproveitar. Então, a gente já tinha isso daí na cabeça, o senhor Agnaldo já passava para a gente desde as outras edições. Então, se você estava lá para trabalhar, então nós devemos trabalhar verdadeiramente. Mas a equipe foi muito bem organizada e quando eu falo da equipe, eu tenho que agradecer lá o pessoal da Unemate, da turma de direito, que prestou aquele serviço no bar. Eles receberam para aquilo e fizeram um serviço excepcional. Agradecer o pessoal da bilheteria, que também trabalhou fortemente. E o pessoal da segurança, agradecer cada barraqueiro, você fala em relação ao nosso trabalho. Nosso trabalho ainda foi muito facilitado por conta de boas pessoas que acabaram nos auxiliando. Uma equipe de barraqueiros que estavam lá por um motivo para sair ganhando, mas que queriam também ter um bom evento para que um próximo ano isso possa retornar para eles. Então, foi trabalhoso? Foi muito trabalhoso. Mas eu tenho que agradecer também a essa equipe que fez parte de toda essa construção, desde o barraqueiro, desde o pessoal da bilheteria, o pessoal dos bares. Então, trabalhei, ralamos, ralamos muito, né, Sérgio Aguinaldo? Sim. Mas essa equipe boa, do geral, acabou facilitando esse trabalho. Tá certo, então, Sérgio Aguinaldo, considerações finais? A gente quer, estava esquecendo de agradecer aos patrocinadores dos prêmios também, né? Que sem eles a gente não conseguiria fazer o evento com esse brilho que teve, né? Aos patrocinadores, desde o primeiro ao quinto prêmio, aos patrocinadores da Porteiras, né? Que também prestigiou, que pagou o seu valor para estar ali ajudando, né? Então, a todos em si, a todos em si, porque às vezes a gente esquece de todo mundo, né? Mas, olha, só quero pedir a Deus que agradeça por mim, a cada um de vocês, por ter nos apoiado. Conte com a gente, conte que nós vamos dar continuidade, sim, se Deus quiser. Fizemos o primeiro, fizemos o segundo, fizemos o terceiro e estamos acabando de realizar o quarto. Graças a Deus, não teve uma pequena discussão. Não, nada, você sabe que nenhuma discussão com ninguém, ninguém brigou, ninguém fez mal a ninguém. Então, a gente só tem que agradecer a população por ter compreendido que eles estavam dentro de uma casa de família. Eles não estavam num centro de evento, eles estavam numa casa de família. Então, tiveram todo o respeito, agradecer o Conselho Tutelar que prestigiou nós lá, estava lá presente, a polícia, a polícia militar, a polícia civil e, sim, a toda a população, aos seguranças, né? As famílias que levaram seus filhos lá, que acreditaram que lá eles tinham apoio e como estiveram, né? Então, a gente só tem que agradecer, assim, a toda a população de Altaraguá e Santa Rita e toda a região que vem nos prestigiar. Que muito obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado mesmo. Com certeza. Tiago, considerações finais? Então, em relação ao agradecimento das premiações, ao primeiro lugar, a gente não poderia deixar de citar Tem de Tudo e Super Ponto Bom Retiro. Segundo lugar, JL Agrícola e Florestal. Terceiro lugar, Fazenda Asa Branca, Compre e Venda de Bovinos. Quarto lugar, JL Mania. E quinto lugar, Escritório Contábil Araguaia. Então, agradecer essas pessoas em especiais, em nome dos peões, que receberam esses prêmios, mas agradecer cada comerciante que acreditou nessa ideia, cedendo a sua faixa, cedendo o seu nome, para que fosse divulgado lá, acreditando que uma festa de iniciativa privada poderia dar futuro, como foi feita essa prestação aí. E também, já foi dito, mas a população foi uma parcela fundamental desse sonho.